Bom dia a todos, senhora presidente, senhores e senhoras deputados. O que me vem aqui agora, nesse momento, senhora presidente, é relatar a respeito do dia do servidor, o qual eu fiz participação ontem, junto com o governador do estado, Carlos Brandão, e secretários de estado, de governo, de inaugurações ali no pédio do Palácio Henrique de Larroque, de uma coisa que é muito importante, deputada Andréa, a respeito da acessibilidade, o olhar diferenciado, queria registrar a presença aqui da nossa grande amiga, Graziella, seja bem-vinda a esta casa. E lá no Palácio Henrique de Larroque, ontem, um evento em homenagem ao dia do servidor, onde o governador fez mais alguns anúncios de conquistas para os servidores públicos do estado do Maranhão, e também entregou a sala de acessibilidade, né, audiovisual, naquele local, deputada Janaína. Para o meu momento que estou vivendo como cadeirante, também como a deputada Andréa, as dificuldades são imensas. Às vezes a gente tem que se colocar no canto das outras pessoas para saber que um detalhe, uma pequena barreira, nos impede de ir a algum local. Então, não é fácil. Eu fui mesmo acompanhar a prefeita Vanessa Maia, numa entrevista, lá na TV Mirante, e não pude ir até o estúdio com ela para acompanhar, porque não tinha acessibilidade. E o governador Carlos Brandão, ontem, ele fez a entrega lá, de várias áreas, de vários setores, com a questão da acessibilidade. Então, isso é muito importante, deputado Neto. Porque a gente vê que o governo do Estado está preocupado verdadeiramente com a questão daqueles que têm dificuldade de locomoção, tanto audiovisual, como cadeirante, né, as várias dificuldades que tem para quem precisa de uma acessibilidade especial. Então, quero aqui, tiro o meu chapéu, agradeço do fundo do coração ao governador Carlos Brandão, ao secretário de administração, ao doutor Aparício Bandeira também, que estava lá. E, para mim, é um motivo de alegria a gente ter participado desse momento e desse evento lá. Da parte da minha outra fala, como eu disse aqui no dia que eu cheguei nesta casa, que apenas sou um pequeno grão de areia, que vim para dar minha contribuição para o povo do Estado do Maranhão. E ontem a gente ouviu e viu o pronunciamento do seletivo senhor deputado Vinícius Louro, juntamente também com o deputado Júnior Cascaria. E eu fico, a gente fica analisando, e a população de Pedreiras mandando mensagens e perguntando, né, aonde é que vocês estavam tanto tempo, deputado Vinícius. Porque, como o senhor disse, que acha que as obras do município de Pedreiras parou, mas é porque você não anda em Pedreiras. Você não tem condições de andar na periferia de Pedreiras. A realidade é essa. Quem anda lá é a prefeita Vanessa Maia. E eu não tenho tempo aqui para ir dialogar ou bater boca a respeito do senhor dizer que as obras de Pedreiras estão paradas, porque foi a única prefeita, eu acho, e o Fábio Gentil, lá em Caxias, viu, Daniela? Vereadora, é, deputada Daniela. Deputada Daniela, eu acho que foram os dois prefeitos que eu vi, depois do dia da eleição, já ganham a eleição continuar obras de asfaltamento. Foi a prefeita Vanessa Maia e o Fábio Gentil, em Caxias. Então, assim, para quem não anda na cidade, quem não vive a cidade, como o deputado Vinícius e o deputado Cascaria, eles têm que andar mais. Tem que estar presente. Porque, na realidade, deputado, o senhor sabe que o povo provou. Foi 9.282 votos de maioria que a prefeita Vanessa Maia teve. Uma grande votação. O senhor foi deputado, poderia ter contribuído mais para Pedreiras. Está deputado, pois contribua, homem. Consiga alguma coisa, não venha aqui querer falar de uma administração que está selada por uma mulher, como essas mulheres que temos aqui como deputadas, que trabalham, que têm coragem, que enfrentaram, como a deputada Janaína, que enfrentou agora também o sistema e foi lá e deu a cara a tapa e ajudou a eleger o Rildo. Então, esse é o diferencial. Então, a gente tem uma votação expressiva e que o povo consagrou isso. E vocês sabem, deputado Vinícius, que vocês vêm amargando derrotas consecutivas devido às grandes rejeições e o não trabalho de vocês pela região e pela cidade de Pedreiras. Vocês colocaram o seu sobrinho agora, não conseguiram eleger o seu sobrinho vereador. Então, assim, ficou feio para vocês. Então, você vim querer falar da administração da prefeita, que teve 9.282 votos de maioria. Foram 14.596, a primeira prefeita reeleita da história de Pedreiras e a maior votação da cidade de Pedreiras até hoje. Então, eu lhe digo, Vinícius, eu lhe conheço, você foi meu vice, entendeu? Então, procura fazer o teu trabalho, conseguir obra, consegue poço artesiano, leva lá para o interior. Tem um monte de interior lá em Pedreiras, está precisando de poço artesiano. A prefeita não conseguiu colocar todos. Mas você consegue um. Se você conseguir um, dá para ter certeza que eu vou lhe aplaudir. Agora, não adianta você querer dizer aqui que a prefeita está trabalhando. Vai lá na fazenda do teu pai, que está sendo entregue lá a próxima semana, ou o bueirão que lá era uma ponte que caía desde o tempo lá de madeira e agora não vai cair mais. E a outra vai ser feita agora de concreto. Então, isso é que o lhe incomoda. Juntamente com o nobre deputado Cascaria, que o povo de Pedreiras colocou para correr. Não aguentou nem começar. A rejeição era tão grande que ele nem entrou. E o que o povo está mostrando que é como ele sai, esqueceu de botar o asfalto. O deputado Cascaria comprou uma mansão em Pedreiras por 2 milhões e meio de reais para ir morar lá em Pedreiras. A ex-casa do prefeito, ex-prefeito Totô e Chicota. E quem assaltou a porta da casa dele foi a prefeita Vanessa Maia, agora há 60 dias, porque ela entrava na lama. Ela assaltou o bairro todinho, com Maria Rita, feito com recurso próprio. E lá na casa dele não fazia, não era lá no local, mas lá estava tanta lama. Ela fez botar o asfalto até lá na porta da casa dele, para saber que ela vai passar por cima do asfalto que a prefeita aqui colocou. Aí eu estou aqui com o advogado Pedro Vinicius, da cidade de Poção de Pedra, onde ele foi nomeado pelo nosso prefeito Júlio, para fazer a transição de Poção de Pedra. E o que ele está me contando ali sobre a cidade de Poção de Pedra é estarrecedor. Porque eu sei, mas agora eles estão entrando a fundo. Até essas alturas, o prefeito de Poção de Pedra ainda não nomeou a comissão de transição de governo. Ainda não nomeou a comissão de transição de governo. Então, esse é o que tem que se mostrar, a realidade. Então, a saúde de Poção de Pedra não existe. A ambulância de Poção de Pedra está quebrada vários dias depois da eleição. Estão carregando os pacientes em Poção de Pedra num Fiat Argo, que foi doado pelo ministro Juscelino, que é da assistência social, porque a ambulância está quebrada. Essa é a realidade. Por isso que o povo não quis. O deputado Cascaria começou gigante na eleição. Era candidato em todo canto, apoiava em todo canto. Terminou o minúsculo, pegou uma taca. Em dez momentos ele pegou sozinho em Poção de Pedra. Saiu de lá com um zumbido. Então, essa é a realidade. Político que não trabalha, que não fez, o povo não quer mais no PD. Porque, bota na cabeça de você, deputado, o povo não abandona, o político não abandona a política. Quem abandona o político é o povo, deputado Florentes. Quando o povo não quer, não adianta mais. Pode insistir como deputado, como candidato a prefeito, como vereador, que nem para vereador vai eleito. Então, essa é a realidade. Então, não estou aqui. Hoje, estou até terminando, está entendendo? Quero agradecer aqui os amigos todos e dizer muito obrigado por estar aqui junto com vocês e mostrar a realidade. E a realidade é essa. E quando quiser debater o Mearim para levar coisa boa, estou todo pronto e preparado. Agora, com a mesma conversa de sempre que você nunca fez, que eu fui prefeito, você foi meu vice, você foi meu deputado, e nunca botou uma cibalena lá em Trisidela do Vale, então não venha com conversa móvel. Você sabe que eu sei. No dia que eu recebi o dito cidadão aqui na mão do deputado Roberto Costa, tu deu um papel dizendo que era 300 mil reais para fazer uma sorte de Trisidela no sítio novo. O papel ainda está lá, amarelo rei. Nunca foi feito nada porque não tinha moral de colocar. Essa é a realidade, deputado Diniz. Muito obrigado.